Música O que vai liderar esse processo é o povo É o povo Nós estamos aqui por vocês Por nós, por Pernambuco É essa a intenção do movimento Levanta Pernambuco Ouvir as pessoas Olhar no olho Se comprometer com a verdade Ouvindo as pessoas A gente vai conseguir perceber o que é prioridade para resolver O governo que está aí É o pior governo da história de Pernambuco Não transforma nada Ao contrário Cria decepção Baixa autoestima dos pernambucanos E é o que temos isso Todos os dias na nossa pele Eu vi gente hoje aqui Gritar bem alto Queremos água O povo está cansado de promessas A gente sente isso Na falta de estrada Na falta de água Na falta de policiamento Na falta de oportunidade Que desculpa vão dar agora Nós estamos aqui Falando sobre as próximas gerações Unindo forças Conhecendo ainda mais de perto O nosso povo Planejando Ouvindo as necessidades E tendo a capacidade De junto com a população Construir essas soluções E um time De pessoas que querem Transformação Vamos apresentar soluções E discutir com a população Que Deus abençoe a você Que Deus abençoe a sua família Muito obrigado Aplausos Amém Aplausos 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 Música Música Tchau, tchau.